Quero sair pra viajar, eu acho criança e a patroa Tava te olhando se arrumar, meu Deus do céu que uma mulher boa Help us, você sabe que eu sou malucal, mas sempre tive o meu pé no chão Não quero machucar alguém que me faz tão bem como você Mas será que tu vai me aturar, quando meu framengo não ganhar? Quando cê me quiser ou não tiver perto, cê vai sustentar bronca ou vai pular? Do barco, me fale enquanto eu tiro sua roupa, são duas da manhã, cê já tá louca É que ela gosta dessa adrenalina Só coro com força, ritmo de saliência, quero ver se tu aguenta Tô olhando no meu olho enquanto cê tá, hoje a noite é nossa Parece um filme, nós dois vivendo essa noite de crime Eu vou te feitar com meus ouro e com meu vulgo na sua camisa de ti Parece um crime, tudo que envolve minha vida dá um fio Me viaja do lado com a foca do outro E no fim de tudo nosso amor sobrevive Não quero te falar do que importa pra mim Tentar te fazer entender meu mundo um pouco E a beleza que só eu consigo ver Os dias sem te ver são uns iguais aos outros Eu não tava procurando nada assim Mas quando a gente vê já foi de corpo todo Foi tomando alma e corpo pouco a pouco Quando eu vi já tava amando você Tão fácil e fiquei mal acostumado Com você aqui, sério, me senti Um jeito novo do teu lado Amo quando aparece aqui em casa Consegue um tempo pra me ver Mesmo sendo ocupada Vou deixar a porta aberta Hoje eu tô na minha cama esperando você Vamos passar o tempo junto Eu vou torcer Um fim de semana chega logo Sinto tanta falta daquele carinho nosso Vejo nossas fotos e já morro de saudade Mesmo se for tarde você sabe que eu adoro Quando você aparece aqui em casa Consegue um tempo pra me ver Mesmo sendo ocupada Mas se você quiser eu deixo a porta encostada Se arrume me fale a mãe Esmarca tudo Porque hoje eu tô na minha cama esperando você Sem me preocupar com picunha na internet A vida é melhor quando é vivida e não é exposta Eu não quero buchiche Eu só quero dinheirinho Amor tranquilo pra ficar da hora Então só vem comigo se aceita a minha proposta Eu tô com do bom guarda Aqui qualquer B.O. nós torre Se você tá comigo Também fico com você que seu pai Não aprova o gê e minha mãe não queria a Nora Essas horas Ligando e perguntando em quem que eu tô agora Eu tô na madrugada e ela falou que me adora Tem essa filosofia na favela com meus cria Mas só sei fazer coisa enquanto se rebola e me olha Se é isso que você quer então toma Depois da sessão vem a tona Nós dois no pinhão de navona Vou até caminhando na sola Vivendo o melhor do agora Contando e fabricando as notas Enquanto já é a guarda fofoca É que eu tô sem me preocupar com picuinha na internet A vida é melhor quando é vivido e não exposta Eu não quero buchiche Eu só quero dinheirinho Amor tranquilo pra ficar da hora É que eu tô sem me preocupar com picuinha na internet A vida é melhor quando é vivido e não exposta Eu não quero bugista, eu só quero dinheiro em um Amor tranquilo pra ficar da hora Mas se você quer, então por que você não pede? Tá me procurando todas as vezes na internet Tá transparecendo que tu quer ir mais pra frente Desse jeito cê vai entrar na minha mente Mas a gente não tem compromisso É só jogo de sedução Madrugada eu te ligo Tô te esperando aqui no meu portão Eu tô levando umas garrafas da firma E na minha bolsa eu tenho 70 balão Tudo propício pra fuder contigo Pode gravar, guardar de recordação Cenas de um crime perfeito Memórias sexuais Nós defudendo, olhando no olho Dizendo que somos iguais Cenas de um crime perfeito Memórias sexuais Nós defudendo, olhando no olho Dizendo que somos iguais Mas a gente não tem compromisso É só jogo de sedução Mas tá mexendo comigo E com a imaginação Não sei quando que começou isso De repente comecei a sentir Logo eu que nunca caiu nisso Tô achando que eu me envolvi Duvido que você não vai me olhar nos olhos E dizer a verdade Duvido que você ainda vai mentir E dizer que não senti saudades Saudades dos meus áudios Saudades das venças Já nem tenho mais seu número nem seu contato Mas a nossa ligação sempre foi a vibe Faio a conexão Um do outro Conexão de alma vai além do corpo Faio as outras que eu conheci Tão queimei um pouco E eu já rodei pra esse Brasil todo Vou te ver pra comigo Só pra você bem Ou quanto que eu sou Viciado em viver Viciado em você A bunda toda é pra que eu Se ela mexe, mexe Quero ver ela mexer Gostosa Ela não anda, ela diz Essa mulher é muito frontosa As invejadas tão mandando ataque Mas seu sorriso é a melhor resposta Você soube e responde quando eu fiz aquela proposta Nossas fotos do álbum vai no Instagram posta Um dia, vou te levar pra sábado Bahia, vou te apresentar pra minha família Vou te levar na favela do... Na favela do Gopo Na favela da Zorilha Acha que eu não te conheço Mas garota, eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda Então não faz isso comigo Db me tira dos teus melhores amigos Você desperta, pula na minha rica Você me mira e depois você atina E me pergunta se isso vai me machucar Coração não é brinquedo pra você brincar Amor, qual feitiço você me jogou? A melhor juteira não te faz o melhor jogador Eu vim cheio de mar Mas aspira eu sorri quando me vê passar Acha que eu não te conheço Mas garota, eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda Então não faz isso comigo Db me tira dos teus melhores amigos Db me tira um pé Db me tira um pé Reduz seu cláudio é mental Nossa conexão é selvagem Agora me pego pensando em fazer viagem Não imaginava que nós tinha a mesma vibe Ele é cria e eu só cria também Combinação melhor que essa ou não tem Mas se não tem de ser completo ele é meu trem Mas se não tem de ser completo ele é meu trem Mas se não tem de ser completo ele é meu trem Como eu brilharia na semana Breta eu gosto muito desse jeito que só você faz Não te garanto que esse caso é pra sempre Mas até o momento eu não quero mais ninguém Ninguém me dá porra nenhuma Que se foda quem fala de nós Te dou tapa nessa bunda Puxando sua alhecia Ah, se eles pudessem ver Ah, se eles pudessem assistir O jeito que a minha vatiável é por cima da Deixa eu possuar do reg no seu cabelo Cuida de você, te chama de meu negro Dá o mega sexo do mundo inteiro Suas tatuagens, vou encher de beijos Ele é meu tipo, muito lindo Fecha dez a dez comigo, ele é o meu novinho Não quero exagerar, mas é que ele faz direitinho Eu sempre quero tá com ele, é meu amiguinho Toda madrugada tem cachorrada O quarto pega a fodação Safada Minha preta calhinha Mexeu o cabelo médio Agora quando eu tô longe eu sinto saudade Do seu corpo nu, da nossa sacanagem Me diz, amor você promete Que não vai me abandonar Sou minha nova vida louca Bem difícil de lidar Mas amor eu te prometo Por você eu vou mudar Nós nascemos um pro outro Nada vai nos separar É que eu vim lá da VK Onde a bala não para de cantar Você veio do lado de lá Como que o destino fez nós se encontrar É, se é pra falar de amor Fale com o chefinho Porque ele sempre tá na moda Do cabelo enroladinho Me dá sua intimidade Me mostra quem afinal você é Pra que tanta dificuldade Pra você virar minha de fé Eu te dou meu mundo Te provo que eu sou tudo E não te abandono não Sou seu porto seguro Amor você promete Que não vai me abandonar Sou minha nova vida louca Bem difícil de lidar Mas amor eu te prometo Por você eu vou mudar Nós nascemos um pro outro Nada vai nos separar Toda das a meninas Ou, 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 ou Saúde mal, WhatsApp Quero sair pra viajar, eu acho criança e a patroa Tava te olhando se arrumar, meu Deus do céu, que mulher boa Help, se fosse, sabe que eu sou malucal Mas sempre tive o meu pé no chão Não quero machucar alguém, que me faz tão bem como você Mas será que tu vai me aturar, quando meu Flamengo não ganhar Quando cê me quiser ou não tiver perto, cê vai sustentar a bronca ou vai pular Pro barco, me fale enquanto eu tiro sua roupa São duas da manhã, cê já tá louca, é que ela gosta dessa adrenalina Só por o composta, ritmo e desaliença, quero ver se tu aguentar Tô olhando no meu olho enquanto senta, hoje a noite é nossa Parece um filme, nós dois vivendo essa noite de crime Eu vou te enfeitar com meus ouro e com meu vulgo na sua camisa de ti Parece um crime, tudo que envolve minha vida dá o fio Inveja do lado, fofoca do outro E no fim de tudo nosso amor sobrevive Não quero te falar do que importa pra mim Tentar te fazer entender meu mundo um pouco E a beleza que só eu consigo ver Os dias sem te ver são uns iguais aos outros Eu não tava procurando nada assim Mas quando a gente vê já foi de corpo todo Foi tomando alma e corpo pouco a pouco Quando eu vi já tava amando você Tão fácil e fiquei mal acostumado Com você aqui, sério, me senti Um jeito novo do teu lado Amo quando aparece aqui em casa Consegue um tempo pra me ver Mesmo sendo ocupada Vou deixar a porta aberta Hoje eu tô na minha cama esperando você Vamos passar o tempo junto, eu vou torcer O fim de semana chega logo Sinto tanta falta daquele carinho nosso Vejo nossas fotos e já morro de saudade Mesmo se for tarde você sabe que eu adoro Quando você aparece aqui em casa Consegue um tempo pra me ver Mesmo sendo ocupada Mas se você quiser Eu deixo a porta encostada Se arrume, me fale Amanhã desmarca tudo Porque hoje eu tô na minha cama esperando você Sem me preocupar com picunha na internet A vida é melhor quando é vivida e não é exposta Eu não quero bochiche, eu só quero dinheiro em um Amor tranquilo pra ficar da hora Então só vem comigo se aceita minha proposta Eu tô tudo bom Guardado aqui qualquer B.O. nós to E se você tá comigo Também fico com você que seu pai não aprova o gê Minha mãe não queria a Nora Essas horas Ligando e perguntando em quem que eu tô agora Eu tô na madrugada, ela falou que me adora Pensar filosofia na favela com meus cria Mas só sei fazer coisa enquanto cê rebola e me olha Se é isso que cê quer, então toma Depois da sessão vem a tona Nós dois no pinhão de Navona O alto é caminhando na sola Vivendo o melhor do agora Contando e fabricando as nota Enquanto já guarda fofoca É que eu tô sem me preocupar com picunha na internet A vida é melhor quando é vivida e não é exposta Eu não quero bochiche, eu só quero dinheiro em um Amor tranquilo pra ficar da hora Mas se você quer, então por que você não pede? Tá me procurando todas as vezes na internet Tá transparecendo que tu quer ir mais pra frente Desse jeito cê vai entrar na minha mente Mas a gente não tem compromisso É só jogo de sedução Madrugada eu te ligo Tô te esperando aqui no meu portão Mas a gente não tem compromisso Eu tô levando umas garrafas da firma E na minha bolsa eu tenho 70 balão Tudo propício pra fuder contigo Pode gravar, guardar de recordação Cenas de um crime perfeito Memórias sexuais Nós dois fodendo Olhando no olho Dizendo que somos iguais Cenas de um crime perfeito Memórias sexuais Nós dois fodendo Olhando no olho Dizendo que somos iguais Mas a gente não tem compromisso É só jogo de sedução Mas tá mexendo comigo E com a imaginação Não sei quando que começou isso De repente comecei sentir Logo eu que nunca caio nisso Tô achando que eu me envolvi Eu duvido Que você não vai me olhar nos olhos E dizer a verdade Duvido que você ainda vai mentir E dizer que não sente saudades Saudades dos meus áudios Saudades das mensagens Já nem tenho mais seu número Nem seu contato Mas a nossa ligação Sempre foi a vibe A conexão Um do outro Conexão de alma vai além do corpo As outras que eu conheci Tô queimei um pouco E eu já rodei pra esse Brasil todo Vou te levar comigo Só pra você ver O quanto que eu sou Viciado em viver Viciado em você A bunda toda é pra que Se ela mexe, mexe Quero ver ela mexer Gostosa Ela não anda lá de estilo Essa mulher é muito afrontosa As invejadas tão mandando ataque Mas seu sorriso é a melhor resposta Você soube e responde Quando eu fiz aquela proposta Nossas fotos O álbum vai no Instagram e posta Um dia Vou te levar pra sábado Bahia Vou te apresentar pra minha família Vou te levar na favela Eu caio na favela do gorro Na favela das filhas Acha que eu não te conheço Mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda Então não faz isso comigo Deu ter mentira dos teus melhores amens Você desperta por lá da minha rinde Você me mira e depois você atina E nem pergunta se isso vai me machucar Coração não é brinquedo pra você brincar Amor, com feitiço você me jogou A melhor juteira não te faz o melhor jogador Eu vim cheio de mar Mas a esperança eu ri quando me vê passar Acha que eu não te conheço Mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda Então não faz isso comigo Deu ter mentira dos teus melhores amens Vira um pé Poesia Salve Malak Passarade nem pó Trembalinha da VU piranha Ele é diferente desses caras bananada Faz tudo que eu peço Eu to muito mimada Ele é um real negro Eu sou uma vadia malvada Ele ama o meu cheiro Isso me deixa molhada Esse é meu novinho Esse é o meu G Ele tem a mentalidade Ele sabe manter Foda-se as piróis Como eu nunca vão ser Top 2 E eu não sou a 2 Como eu vou ser Eu vou ser a Bonnie Do seu Clyde É mental Nossa conexão É selvagem Agora me pego pensando Em fazer viagem Não imaginava Que nós tinha a mesma vibe Ele é cria Eu sou cria também Combinação melhor que essa Não tem Nós se entende Se completa ele é meu trem Nós se entende Se completa ele é meu trem Para, para pra pensar Que nada acontece por acaso E deixa tudo como tá Não há nada pra se preocupar E que se for da opinião dos outros Será que é loucura te querer de mal? Será que é loucura te querer por vários dias na semana? Brinta Gosto muito desse jeito que só você fala Não te garanto que esse caso é pra sempre Mas até o momento eu não quero mais ninguém Ninguém me dá porra nenhuma Que se foda quem falar de nós Te dou tapa nessa bunda Puxando sua alicia Ah, se eles pudessem ver Ah, se eles pudessem assistir O jeito que a minha vatiável é por cima da Deixa eu possuar do reg no seu cabelo Cuidar de você Te chamar de meu negro Dá o mega sexo do mundo inteiro Eu sou as tatuagens Vou encher de beijos Ele é meu tipo muito lindo Fecha dez a dez comigo Ele é o meu novinho Não quero exagerar Mas é que ele faz direitinho Aham Eu sempre quero tá com ele Eu me dou toda madrugada Tem cachorrada O quarto pega fogo Safada Safada Minha preta calhinha Mexeu o cabelo É médio Agora quando eu tô longe Sinto saudade Do seu corpo nu Da nossa sacanagem Quem me diz Amor Você promete Que não vai me abandonar Sou o menor Vida louca Bem difícil de lidar Mas amor Eu te prometo Por você eu vou mudar Nós nascemos um pro outro Nada vai nos separar É que eu vim lá da VK Onde a bala não para de cantar Você veio do lado de lá Como que o destino fez nós se encontrar É Se é pra falar de amor Fale com o chefinho Porque ele sempre tá na moda Do cabelo enroladinho Me dá sua intimidade Me mostra quem afinal cê é Pra que tanta dificuldade Pra você virar minha de fé Eu te dou meu mundo Te provo que eu sou tudo E não te abandono não Sou seu porto seguro Amor você promete Que não vai me abandonar Sou o menor Vida louca Bem difícil de lidar Mas amor Eu te prometo Por você eu vou mudar Nós nascemos um pro outro Nada vai nos separar Eu vou mudar Eu vou mudar Quero sair pra viajar Quero sair pra viajar Você vai sustentar bronco Vai pular Do barco Me fale enquanto eu tiro sua roupa São duas da manhã Cê já tá louca É que ela gosta dessa adrenalina Só coroa Só coro com coça Arritmi de saliência Quero ver se tu aguentar Tô olhando no meu olho Enquanto senta Hoje a noite é nossa Parece um filme Nós dois vivendo essa noite de crime Eu vou te enfeitar com meus ouro E com meu vulgo na sua camisa de ti Yeah Parece um crime Tudo que envolve minha vida dá um fio Inveja do lado, fofoca do outro E no fim de tudo nosso amor sobrevive Yeah Não quero te falar do que importar pra mim Tentar te fazer entender meu mundo um pouco E a beleza que só eu consigo ver Uns dias sem te ver são uns iguais aos outros Eu não tava procurando nada assim Mas quando a gente vê já foi de corpo todo Foi tomando alma e corpo pouco a pouco Quando eu vi já tava amando você Tão fácil E fiquei mal acostumado Com você aqui Sério eu me senti Um jeito novo do teu lado Amo quando ela aparece aqui em casa Consegue um tempo pra me ver Mesmo sendo ocupada Vou deixar a porta aberta Hoje eu tô na minha cama esperando você Vamos passar o tempo junto Eu vou torcer O fim de semana chega logo Sinto tanta falta daquele carinho nosso Vejo nossas fotos e já morro de saudade Mesmo se for tarde você sabe que eu adoro Quando você aparece aqui em casa Consegue um tempo pra me ver Mesmo sendo ocupada Mas se você quiser Eu deixo a porta encostada Se arrume e me fale Amanhã desmarca tudo Porque hoje eu tô na minha cama esperando você Quer me preocupar com picuinha na internet A vida é melhor quando é vivida e não é exposta Eu não quero bochicha Eu só quero dinheirinho Amor tranquilo Pra ficar da hora Então Só vem comigo se aceita a minha proposta Eu tô tudo bom Guarda aqui qualquer B.O. Nós torre se você tá comigo Também fico com você que seu pai Não aprova o G.M. Então toma Depois da sessão vem a tona Nós dois no pinhão de navona Tô até caminhando na sola Tô até caminhando na sola Vivendo o melhor do agora Contando e fabricando as nota Enquanto já guarda fofoca É que eu tô sem me preocupar com picuinha na internet A vida é melhor quando é vivida e não é exposta Mas a gente não tem compromisso É só jogo de sedução Madrugada eu te ligo Tô te esperando aqui no meu portão Eu tô levando uma garrafa da firma E na minha bolsa tem setenta balão Tudo propício pra fuder contigo Pode gravar guarda de recordação Cenas de um crime perfeito Memórias sexuais Nós dois fodendo Olhando no olho Dizendo que somos iguais Cenas de um crime perfeito Memórias sexuais Nós dois fodendo Olhando no olho Dizendo que somos iguais Mas a gente não tem compromisso É só jogo de sedução Mas tá mexendo comigo E com a imaginação Não sei quando que começou isso De repente comecei sentir Logo eu que nunca caio nisso Tô achando que eu me envolvi Eu duvido Que você não vai me olhar nos olhos E dizer a verdade Duvido que você ainda vai mentir E dizer que não senti saudades Saudades dos meus áudios Saudades das bênçãos Já nem tenho mais seu número nem seu contato Mas a nossa ligação sempre foi a vibe Vai A conexão Um do outro Conexão de alma vai além do corpo Vai As outras que eu conheci Tão que nem um pouco E eu já rodei pra esse Brasil todo Vou te levar comigo Vou só pra você ver O quanto que eu sou Viciado em viver Viciado em você A bunda toda é pra quê? Se ela mexe mexe quero ver ela mexer Gostosa Ela não anda lá de estilo Essa mulher é muito afrontosa As invejadas tão mandando ataque Mas seu sorriso é a melhor resposta Você soube e responde quando eu fiz aquela proposta Nossas fotos do álbum vai no Instagram posta Um dia Vou te levar pra sábado Bahia Vou te apresentar pra minha família Vou te levar na favela do caio Na favela do gobo Na favela das filhas Acha que eu não te conheço Mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda Então não faz isso comigo Deve me tirar dos teus melhores amigas Você desperta por lá da minha índia Você me mira e depois você atinge E nem pergunta se isso vai me machucar Coração não é brinquedo pra você brincar Amor, qual feitiço você me jogou? A melhor juteira não te faz o melhor jogador Eu vim cheio de mar Mas aspira eu sorri quando me vê passar Acha que eu não te conheço Mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda Então não faz isso comigo Deve me tirar dos teus melhores amigas Viram, é, poesia Salve Malak Passar nada em pó Trembalinha da VU piranha Diferente desses caras bananada Faz tudo que eu peço Eu tô muito mimada Ele é um real negro Eu sou uma vadia malvada Ele ama o meu cheiro Só me deixa molhada Esse é meu novinho Esse é o meu G Ele tem a mentalidade Ele sabe manter Foda-se as pirões Como eu nunca vão ser Top 2 E eu não sou a 2 Como eu vou ser Eu vou ser a Bonnie Do seu Clyde É mental Nossa conexão É selvagem Agora me pego pensando Em fazer viagem Não imaginava Que nós tinha a mesma vibe Ele é cria E eu sou cria também Combinação melhor que essa Não tem Nós se entende Eu sou cria 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 Para pra pensar Que nada acontece por acaso E deixa tudo como tá Não é nada pra se preocupar E que se for da opinião dos outros Será que é loucura te querer de mal? Será que é loucura te querer por vários dias na semana? A preta gosto muito desse jeito que só você fala Não te garanto que esse caso é pra sempre Mas até o momento eu não quero mais ninguém Ninguém me dá porra nenhuma Que se foda quem falar de nós Deixa eu dar tapa nessa bunda Puxando os seus olhos Se eles pudessem ver Se eles pudessem assistir O jeito que a minha vatiável é por cima da Deixa eu possuar do reg no seu cabelo Cuida de você Já chama de meu negro Dá o melhor sexo do mundo inteiro Eu sou as tatuagens Vou encher de beijos Ele é meu tipo muito lindo Fecha 10 a 10 comigo Ele é o meu novinho Não quero exagerar Mas é que ele faz direitinho Eu sempre quero tá com ele É meu neguinho Toda madrugada tem Cachorada O quarto pega foda Cachorada Pois nós temos um pro outro Nada vai nos separar É que eu vim lá da VK Onde a bala não para de cantar Você veio do lado de lá Como que o destino fez nós se encontrar É Se é pra falar de amor Fale com o chefinho Porque ele sempre tá na moda Do cabelo enroladinho Me dá sua intimidade Me mostra quem afinal cê é Pra que tanta dificuldade Pra você virar Pra você virar minha de fé Eu te dou meu mundo Te provo que eu sou tudo E não te abandono não Sou seu porto seguro Amor você promete Que não vai me abandonar Sou o menor vida louca Bem difícil de lidar Mas amor eu te prometo Por você eu vou mudar Nós nascemos um pro outro Nada vai nos separar Música Mano essa mina fez feitiço Acabar comigo só no jeito de olhar Foda que ela sabe disso Hummm De salto e vestido Joga pra provocar Quando essa mina fez feitiço Acabar comigo só no jeito de me olhar Foda que ela sabe disso Hummm De salto e vestido Joga pra provocar Liga mais tarde eu retorno Baby desculpa o transtorno Nenhum de nós temos donos Fomos feitos um pro outro Eu te devoraria tá com o Caetano A Leonardo DiCaprio Filmes pipoca Cinemas e algemas Em quatro paredes Pra vida lá fora Todos liberados Paco Rabanne Perfume francês Lança perfume peguei em Paris Perfume criminal Com a filha de burguês Patricinha se joga com cara de atriz Treme a perna preta e branca Ela gosta e me arrumia Várias brigando A pista jogando Mas o coração de bandido tem dona Mas o coração de bandido tem dona Quero te pegar tá Levar pra almoçar Ou jantar luz de vela Sobre o azul do mar Quando eu te pegar tá Você vai ligar Me pedindo por favor Só pra tu ser meu pai Para de roubar Eu não sou seu tu sabe Coração fechado Apenas uma chave Carolina Herrera e o Copão de Chivas Tá vindo mais duas Essas são nossas amigas Ela me deixa marcar de batom Camisa polo, jacara, butão Jaca na risca, noite, primavário Eu falei no ouvido E no hotel tem burro bom Burburinho das tuas amigas Aquelas crocância, batata, frita Mande notícia do mundo, gelato Fumando balão com a Maria Rita Vale mora em centro nuvem do céu Corpo molhado com bicho de sal Pede pros artes pra que você seu Não vai ver como a onda do mar Não adianta fingir Nem mentir Pra si mesmo agora Na minha base tu brota Aqui dentro é quente Fumo o balão e olha o mar Fumo o balão e olha o mar Fumo o balão e olha o mar Pedra, ponha uma porra Tchau, tchau, murderer Tabata demodododododododododododododododododadas UAU Mano, essa mina fez feitiço Acabar comigo só no jeito de olhar Foda que ela sabe disso De salto e vestido joga pra provocar Mano, essa mina fez feitiço Acabar comigo só no jeito de me olhar Foda que ela sabe disso De salto e vestido joga pra provocar Liga mais tarde eu retorno Bebê, desculpa o transtorno Nenhum de nós temos donos Fomos feitos um pro outro Eu te devoraria, atacou o Caetano A Leonardo DiCaprio Filmes, pipoca, cinemas, algemas Em quatro paredes pra vida Lá fora todos liberados Paco Rabanne, perfume francês Lança o perfume, peguei em Paris Perfim criminal com a filha de bourguês Patricinha se joga com cara de apiche Treme a perna preta e branca Ela gosta e me arrumia Várias brigando a pista jogando Mas o coração de bandido tem dona Mas o coração de bandido tem dona Quero te pegar, tá? Levar pra almoçar Ou jantar luz de vela Sobre o azul do mar Quando eu te pegar, tá? Você vai ligar Me pedindo por favor Só pra tu ser meu pai Para de rouber Eu não sou seu, tu sabe? Coração fechado Apenas uma chave Carolina Herrera e o copão de Chivas Tá vindo mais duas São nossas amigas Ela me deixa marcar de batom Camisa, polo, jacara, butão Jaca na risca, noite, primavera Eu falei no ouvido, notou tem burro bom Burburinho das tuas amigas Aquelas crocância, batata, frita Manda de noite cedo, muda de lá Tô fumando balão com a Maria Rita Vale a morência que não vem do céu Corpo molhado com bicho de sal Pede pros artes pra que você seu Não vai e vem como a banda do mar Não adianta fingir Nem mentir Pra si mesmo agora Na minha base tu brota Aqui dentro é quente Fumo o balão e olha o mar Fumo o balão e olha o mar Fumo o balão e olha o mar Pedra, poema, porra Fumo o balão e olha o mar Mano, essa mina fez feitiço Acabar comigo só no jeito de olhar Foda que ela sabe disso De salto e vestido joga pra provocar Mano, essa mina fez feitiço Acabar comigo só no jeito de me olhar Foda que ela sabe disso De salto e vestido joga pra provocar Liga mais tarde eu retorno Beber, desculpa, eu transtorno Nenhum de nós temos donos Fomos feitos um pro outro Eu te devoraria, atacou o Caetano A Leonardo DiCaprio Filmes, pipoca, cinemas, algemas Em quatro paredes pra vida lá fora Todos liberados Com a corra, banho e perfume francês Lança o perfume, peguei em Paris Perfim criminal com a filha de burguês Patricinha se joga com cara de apiche Treme a perna preta e branca Ela gosta e me arrumia Várias brigando a pista jogando Mas o coração de bandido tem dona Mas o coração de bandido tem dona Quero te pegar, tá? Levar pra almoçar Ou jantar luz de vela sob o azul do mar Quando eu te pegar, tá? Você vai ligar Me pedindo por favor só pra tu ser meu pai Para de rouber, eu não sou seu, tu sabe? Coração fechada, apenas uma chave Carolina Herrera e o Copão de Chivas Tá vindo mais duas, é só nossas amigas Ela me deixa marcar de batom Camisa, polo, jacara, butão Jaca na risca, noite, primavera Eu falei no ouvido, notou tem burro bom Burburinho das tuas amigas Aquelas crocância, batata, freta Manda de noite, cedo, muda de lá Tô fumando balão com a Maria Rita Valeu, moleza, tu não vem do céu Corpo molhado com bicho de sal Pede pros artes pra que eu fosse seu Não vai e vem como a onda do mar Não adianta fingir Nem mentir Pra si mesmo agora Na minha base tu brota Aqui dentro é quente Furo no balão e olha o mar Furo no balão e olha o mar Furo no balão e olha o mar Pedra, põe a ma porra O vento que carrega levemente a poeira Que sopra na janela, que balança a roseira Ser mais bela as chamas da fogueira É o mesmo que traz As chuvas derradeiras que molham As almas dos guerreiros sonhadores Que sonham com o mundo menos cinza e mais cores Flores românticos, por que não? Sem essa de pá, acha que é lindo ser ladrão Tio, na moral, esse papo já cansou É fulano que sabiu da cadeia o que entrou É a fita que não sei, é o monstrão bola da vez É a polícia que invadiu, é o fuzil de não sei quem E as crianças vão crescendo Curtindo o rap, saboreando o veneno Em meio a tudo isso, minha parcela de culpa Formado magistrado na faculdade rua Meus ensinamentos, creio eu que positivos Ao longo desse tempo todo truto Eu não consigo compreender Como e tanto que atrai Se o crime é um suicídio, um somente que desfaz Famílias, lares, sonhos por completo Dos mais carentes, frutos periféricos Senhor, molha com a tua chuva o nosso povo E deixa a lágrima escorrer pelo rosto Do sofredor Que é pra ele entender Que a gente ganha muito, sabem do que ter Que é pra ele aprender Que toda glória só pertence a você Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar, deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz porque não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar, deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de refém hoje não Deixa eu sentir a brisa do mar Deixa eu sorrir, deixa eu pensar Deixa eu sonhar Com o mundo mais belo Só não deixa as vendas destruir Os meus castelos de amor Pela vida, pela natureza Senhor, deixa eu me fortalecer Na fraqueza de errar Pelo menos uma vez Quem não errou Catar os plaques de dólar Quem nunca sonhou em ter os momentos de reina quebrada Um flat com piscina Motos importadas Joias, mulheres e o respeito acima de tudo Andar sobre tapetes vermelhos, feupudos Beber glico Ouvia italiana viajar Pelas belas noites Poemias da França E só relaxar No belo alfuro Quem nunca sonhou O mundo é lindo, sim Eis a questão Mas a paz tá no seu coração Irmão, os pais das crianças também querem Apenas ver seus filhos crescendo sempre alegres Em sofredor É bom você aprender Que a gente ganha muito sabendo perder E só depende de você Conquistar o troféu depois que você vencer Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz, por que não? Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de refém hoje, não Eu vi prantos nos olhar de vários manos Que conheciam somente maldade, enfim Que eram par só no peso Muito respeito Que se exibiam com a cruz pendurada no peito Qual é o preço de tanta glória enorme? Se de paz a própria alma passa fome Vi de longe a luz no final da estrada Nada de AK-47 nem granada Apenas um manto sagrado A coroa de espinhos do rei abençoado O poder dos anjos de Cristo Aqui te digo Malandro não compensa Os quilos de ouro Mano bem louco Mano bem louco Tu te entenda Se na fé você pode alcançar O poder que do céu vem pra abençoar É muito triste relembrar Aqueles que morreram entre nós não vão mais estar Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz porque não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente Não me faz de repente Hoje não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz porque não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente Hoje não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz porque não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente Hoje não Não te faz de repente O vento que carrega levemente a poeira Que sopra na janela, que balança a roseira Ser mais bela as chamas da fogueira É o mesmo que traz as chuvas derradeiras Que molham as almas dos guerreiros Sonhadores que sonham com o mundo menos cinza e mais cores Flores românticos, por que não? Sem essa de pá, acha que é lindo ser ladrão Tio, na moral, esse papo já cansou É fulano que saiu da cadeia o que entrou É a fita que não sei, é o monstrão bola da vez É a polícia que invadiu, é o fuzil de não sei quem E as crianças vão crescendo, curtindo rap, saboreando o veneno E meio a tudo isso, minha parcela de culpa Formado magistrado na faculdade rua Meus ensinamentos, creio eu que positivos Ao longo desse tempo, todo truto eu não consigo compreender Como e tanto que atrai se o crime é um suicídio Consolvente que desfaz famílias, lares, sonhos por completo Dos mais carentes, frutos periféricos Senhor, molha com a tocha o nosso povo E deixa a lágrima escorrer pelo rosto do sofredor Que é pra ele entender Que a gente ganha muito, sabem do que ter Que é pra ele aprender Que toda glória só pertence a você Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar, deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz, por que não? Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar, deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de refém hoje, não Deixa eu sentir a brisa do mar Deixa eu sorrir, deixa eu pensar Deixa eu sonhar Com o mundo mais belo, só não deixa As vendas destruir os meus castelos de amor Pela vida, pela natureza Senhor, deixa eu me fortalecer Na fraqueza de errar Pelo menos uma vez, quem não errou? Catar os plaques de dólar Quem nunca sonhou Em ter os momentos de reina quebrada Um flat com piscina Motos importadas Joias, mulheres e o respeito Acima de tudo Andar sobre tapetes Vermelhos, felpudos Beber glico Uva italiana Viajar pelas belas noites Boêmias da França E só relaxar Num belo alfuro Quem nunca sonhou O mundo é lindo, sim Eis a questão Mas a paz tá no seu coração Irmão, os pais das crianças também querem Apenas ver seus filhos crescendo sempre alegres Em sofredor É bom você aprender Que a gente ganha muito sabendo perder E só depende de você Conquistar um troféu depois que você vencer Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Se é feliz por que não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de refém Eu vi prantos nos olhar de vários manos que Conheciam somente maldade Enfim Que eram pá só no peso Muito respeito Que se exibiam com a cruz pendurada no peito Qual é o preço De tanta glória e nome Se de paz a própria alma passa fome E vi de longe A luz no final da estrada Nada de AK-47 nem granada Apenas o manto sagrado A coroa de espinhos do rei abençoado O poder dos anjos de Cristo Aqui te digo Malandro não compensa Os quilos de ouro Mano bem louco Tu te entenda Se na fé você pode alcançar O poder que do céu vem pra abençoar É muito triste relembrar Aqueles que morreram entre nós Não vão mais estar Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Se é feliz por que não? Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de refém hoje não Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Se é feliz por que não? Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de refém hoje não 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 O vento que carrega levemente a poeira Que sopra na janela que balança a roseira Que vai ser mais bela as chamas da fogueira É o mesmo que traz as chuvas derradeiras Que molham as almas dos guerreiros sonhadores Que sonham com mundo menos cinza e mais cores Flores românticos Por que não? Sem essa de pá Acha que é lindo ser ladrão Tio da moral Esse papo já cansou É fulano que saiu Da cadeia o que entrou É a fita que não sei É o monstrão bola da vez É a polícia que invadiu É o fuzil de não sei quem E as crianças vão crescendo Curtindo o rap Saboreando o veneno Em meio a tudo isso Minha parcela de culpa Formado magistrado Na faculdade rua Meus ensinamentos Creio eu que positivos Ao longo desse tempo Todo truto Eu não consigo compreender Como e tanto que atrás Se um crime é um suicídio Consolvente que te faz Famílias Lares Sonhos por completo Dos mais carentes Frutos periféricos Senhor Molha com a tua chuva O nosso povo E deixa A lágrima escorrer Pelo rosto Do sofredor Que é pra ele entender Que a gente ganha Muitos sabem do que ter Que é pra ele aprender Que toda glória Só pertence a você Deixa eu sentir O vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz Por que não? Deixa eu sentir O vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de refém hoje não Deixa eu sentir A brisa do mar Deixa eu sorrir Deixa eu pensar Deixa eu sonhar Com o mundo mais belo Só não deixa As vendas destruir Os meus castelos De amor Pela vida Pela natureza Senhor Deixa eu me fortalecer Na fraqueza De errar Pelo menos uma vez Quem não errou Catar os plaques de dólar Quem nunca sonhou Em ter os momentos De reina quebrada Um flat com piscina Motos importadas Joias Mulheres E o respeito Acima de tudo Andar sobre tapetes Vermelhos Teu puros Beber glicor Cuve italiana Viajar Pelas belas noites Poemias da França E só relaxar No belo alfuro Quem nunca sonhou O mundo é lindo Sim, eis a questão Mas a paz Tá no seu coração Irmão Os pais das crianças Também querem Apenas ver seus filhos Crescendo sempre alegres Em sofredor É bom você aprender Que a gente ganha muito Sabendo perder E só depende de você Conquistar um troféu Depois que você vencer Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz, por que não? Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de refém Hoje não Eu vi prantos nos olhar De vários manos Que conheciam Somente maldade Enfim Que eram pá Só no peso Muito respeito Que se exibiam Com a cruz pendurada No peito Qual é o preço De tanta glória E nome Se de paz A própria alma Passa fome Vi de longe A luz no final Da estrada Nada de AK 47 nem granada Apenas Um manto Sagrada Coroa de espinhos Do rei E abençoado O poder dos anjos De Cristo Aqui te digo Malandro não compensa Os quilos de ouro Os mano bem louco Tudo entenda Se na fé Você pode alcançar O poder Que do céu Vem pra abençoar É muito triste Relembrar Aqueles que morreram Entre nós Não vão mais estar Deixe sentir o vento Soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz Por que não? Deixe sentir o vento Soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente Hoje não Deixe eu sentir o vento Soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz Por que não? Deixe sentir o vento Soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente Hoje não Deixe eu sentir o vento Soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Ao menos uma vez Ser feliz Por que não? Deixe eu sentir o vento Soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente Não me faz de repente Hoje não Deixe eu amar Deixe eu amar Deixe eu amar Deixe eu amar Um bom malandro Um bom malandro Respeita a vida Como for Um bom malandro Respeita a vida Pelo amor Olha um bom malandro Olha um bom malandro Olha um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente Pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Olha um bom malandro Olha um bom malandro Talvez um bom malandro Seja um bom malandro Um bom malandro Um, dois, um Ladrão, ligeiro O bom malandro Sobe o morro No desespero Outra vez Vai vendo Que a justiça fez Cabe a nós Um devoto E você Covarde profano Joga o sorriso Do menor No outdoor Americano Mesmo assim O bom malandro Segue como pode Em casa No bote Com bloco Ou sem bloco O bom malandro Não leva sacode Ninguém deve julgar Um meliante É o culpado São milhões De culpados Sistema Mostra sim Mas passa tudo A tv a cabo Fechando os olhos Do pobre Favelado Seu tapete Pode ser puxado Eu Um bom malandro Tô ligado Que espinho de aço Não é família Dentro do barraco Eles te veem De cima do terraço De longe eu posso Ver o bom malandro Não quer ver o seu fracasso Sangue bom que não some no tempo Meu tio Carlinho Acompanhei Josemi Lembrei Por tudo que eu sei Hey Nego boy Onde estão vocês Um bom malandro Manda um salve Outra vez Um bom malandro Um bom malandro Respeita a vida como for Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro Olha um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro Seja um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém não te enfrente pelo meu Talvez alguém nem se assuste com você Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Hoje me lembrei do bom malandro Que as drogas e o sistema levou também Considerei, não me espelhei Sei o que sei, porque não viajei Simplesmente não tirei ninguém Até o mestre do sou, presenciei Vim, boas conquistas, meu que sempre desejei pra mim Quem quiser que vai correr atrás O bom malandro um dia disse assim Subiu com a lata na cabeça, você nem diz que irmão Televisão que não é sua, deixa quieto o ladrão Compromisso aqui é isso, faça chuva, faça sol Eu permaneço nisso Planalto e nome é quebrado, bom malandro assiste isso Deixa quieto, cuspe no prato Que comeu pelo que eu sei não é certo O bom malandro nunca faz correria errada Pra ele não pega nada O cunho treme e nada muda, vista a bermuda Não se assusta, viver na papuda Me escuta, é melhor ficar na rua Coloca os olhos vermelhos, cai de joelhos, pede adeus Uma proteção, sei lá Se recusou a traficar, como pôde ver a mãe chorar A moleca não passando fome, eis a lei do homem O bom malandro só, sofre, nunca morre E permanece sempre nobre Um bom malandro, respeita a vida como um fome Um bom malandro, respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro, eis um bom malandro, seja um bom malandro Talvez alguém, talvez alguém, não te enfrente pelo medo Talvez alguém, nem te assuste com você Olha um bom malandro, eis um bom malandro, seja um bom malandro Talvez alguém, talvez alguém, elas fiam 2011 Talvez alguém, talvez alguém, questione Um bom malandro Respeita a vida como for Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha, um bom malandro Reis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo meu Talvez alguém Nem se assuste com você Olha, um bom malandro Reis um bom malandro Seja um bom malandro Um, dois, um, ladrão, ligeiro O bom malandro sobe o morro No desespero outra vez Vai vendo o que a justiça fez Cabe a nós um devoto E você, covarde profano Joga o sorriso do menor No outdoor americano Mesmo assim O bom malandro segue como pode Em casa, no bote Com bloco ou sem bloco O bom malandro não leva sacode Ninguém deve julgar um mediante É o culpado São milhões de culpados Sistema mostra sim Mas passa tudo a TV a cabo Fechando os olhos do pobre Favelado Seu tapete pode ser puxado Eu, um bom malandro Tô ligado que espinho de aço Não é família dentro do barraco Ele estiver de cima no terraço De longe eu posso ver o bom malandro Não quer ver o seu fracasso Sangue bom que não some no tempo Meu tio Carlinho acompanhei Joseni, lembrei por tudo que eu sei Hey, nego boy Onde estão vocês? Um bom malandro manda um salve outra vez Um bom malandro Respeita a vida como for Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha, um bom malandro Olha, um bom malandro Seja um bom malandro Seja um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Olha, um bom malandro Olha, um bom malandro Seja um bom malandro Seja um bom malandro Hoje me lembrei do bom malandro Que as drogas e o sistema levou também Considerei, não me espelhei Sei o que sei Por que não viajei Simplesmente não tirei ninguém Até o mestre do sou Presenciei Vim Boas conquistas É o que sempre desejei Quem quiser que vai correr atrás O bom malandro Um dia eu disse assim Subiu com a lata na cabeça Você nem diz que irmão Televisão que não é sua Deixa quieto o ladrão Compromissão que é isso Faça chuva, faça sol Eu permaneço nisso Planalto e nome é quebrado O bom malandro Assiste isso Deixa quieto Cuspir num prato Que comeu pelo que eu sei não é certo O bom malandro nunca faz Correria errada Pra ele não pega nada O puio treme e nada Muda a vista A bermuda Não se assusta A viver na babuda Me escuta É melhor ficar na rua Com os olhos vermelhos Cai de joelhos Pede adeus Uma proteção Sei lá Se recusou a traficar Como pôde ver a mãe chorar A moleca não passando fome Eis a lei do homem O bom malandro Só sofre Nunca morre Permandece sempre nobre Um bom malandro Respeita a vida como um som Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Olhe um bom malandro Olhe um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Seja um bom malandro Eis um bom malandro Réalé pelo amor Eis um bom malandro Eis um bom malandro Eis um bom mal colossus Música Um bom malandro, respeita a vida como for Um bom malandro, respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro, eis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém, talvez alguém, não te enfrente pelo medo Talvez alguém, nem se assuste com você Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Um, dois, um, ladrão, ligeiro O bom malandro sobe o morro no desespero Outra vez, vai vendo o que a justiça fez Cabe a nós um devoto em você Covarde profano, jogou o sorriso do menor No outdoor americano, mesmo assim O bom malandro segue como pode Em casa, no bote, com bloco ou sem bloco O bom malandro não leva sacode Ninguém deve julgar um meliante É o culpado São milhões de culpados Sistema mostra sim Mas passa tudo, a TV a cabo Fechando os olhos do pobre Favelado Seu tapete pode ser puxado Eu, um bom malandro, tô ligado Que espinho de aço Não é família dentro do barraco Eles te veem de cima do terraço De longe eu posso ver o bom malandro Não quer ver o seu fracasso O sangue bom que não some no tempo Meu tio Carlinho acompanhei Josemi, lembrei por tudo que eu sei Hey, nego boy, onde estão vocês? Hey, um bom malandro manda um salve outra vez Um bom malandro Um bom malandro Respeita a vida como for Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha, um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo meu Talvez alguém Nem se assuste com você Olha, um bom malandro Hoje me lembrei do bom malandro Que as drogas e o sistema levou também Considerei, não me espelhei Sei o que sei, porque não viajei Simplesmente não tirei ninguém Até o mestre do sou Presenciei e vim Boas conquistas É o que sempre desejei pra mim Quem quiser que vai correr atrás O bom malandro Um dia disse assim Subiu com a lata na cabeça Você nem diz que irmão Televisão que não é sua Deixa quieto o ladrão Compromissão que é isso Faça chuva, faça sol Eu permaneço nisso Planalte não me é quebrado O bom malandro Assiste isso Deixa quieto Cuspir no preto Que comeu pelo que eu sei Não é certo O bom malandro nunca faz Correria errada Pra ele não pega nada O punho treme e nada muda Vista a bermuda Não se assusta Viver na babuda Me escuta É melhor ficar na rua Com os olhos vermelhos Cai de joelhos Pede adeus Uma proteção Sei lá Se recusou a traficar Como pôde ver a mãe chorar A moleca não passando fome Eis a lei do homem O bom malandro só Sofre, nunca morre Permanece sempre nobre Um bom malandro Respeita a vida como o fome Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Talvez alguém Nem te assuste com você Olha um bom malandro Talvez alguém 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 Can't live in the world É que o Len ficou na glória Mas meu Pinto é Baby Cal Não sei quem que é Jão Tem porque ele está moscando Like a dica Baby Cal Até o final que tá botando Antipo pinto sassu E ela sabe quem tá tocando Meu peru tá de touca Mas se a gente tá tocando E cê não paga meu show Eu não canto, canta meu clon Eu pus na dúvida Tic toque no quarto Tava lembrando Tipo Tô com o barco balançando Love não tem Love não, Love não tem Love não, Love não, Love não, Love não, Love não O bagulho é sexo 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 Bagulho é bagulho é sexo E se o Curupira fazer muhawk Ele tá indo pra frente ou pra trás? Curupira mandar muhawk Tá errado Porque se ele tá andando pra frente já é muhawk normal Independente da posição da Nutella Aquele bagulho é sexo Bagulho é sexo Paga o print tá comigo Não vale o corante ou vinho Quem sou só? Cê é popinho Que a peça tá atrás do cinema Respeitado eles dão nota nota Eu mantenho o respeito Vem, cê quer link Comer puto eu quero dinheiro Só mantelo eu não peço Sem gastar nenhum cruzeiro Ferras, férias, vão pro Rio Que é só palavra dinheiro Governo também me rouba Agora eu rouba eles primeiro Rouba a cena Sobe o pau As dez Whisky no gelas E ela sabe que eu sou lindo Bandido portando glock Que eu rime e te bato forte Mulgueira eu só canto rock Mime e pra tu fica rouco O tempo fraco igual os popô Batendo nos moda foto No strap e no tiktok Sexta é rock na minha guitarra Ela quica, ela sarro meu pintas de hoje Então pra me endereço, eu lanço a brava Ela quica, lançar o meu pau Faz esse smash Eu queria ser cantor de rock Mas no rock eu não posso ser Sexta feira na minha guitarra Ela quica, sarro meu pau Faz esse smash Ah, love não tem Ah love não, love não, love não, love não, love não O bagulho é sex O bagulho é bagulho é sex O bagulho é sex E o bagulho é bagulho é sex Eu queria ter uma glock, mas mais uma glock Eu não posso ter As piranque me deixa forte Ela chupa, ela fode, elas amam você Cheira é coma, rodam, toma rock, chama, ffk MT, MT, MT pra você tá falando Flock, exploc, 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 evit Sai da frente, tô atrasado, meu mulher quer me matar É uma Blitz, são corrada, é o puteiro da bla bla Pichadão, na cidade, flow extra curricular Nem do preto, nem do branco, o que tu quiser comprar West consiga o enemies, ela já fumou no Genesis Genesis, Resident Evil Nemesis Michael, Jordan, Vila, Kennedy Kennedy, se for pro Grammy de Kenny Eu viro tipo West Kenny Comedor de filha de PM Tralha fumador de Mary Jane Tipo o que ta roubando vai tocando liro liro dedo na buceta vai tocando piscina, buceta, na biquete, no maduro Cês tem a rock com as putas na bar Me liga na madruga, chapada pedindo aquilo Começa a piranha desde a época do quilo Tô lá no Vila desde o menor, não tem vacilo Cês tem a rock com as putas na bar É que o lenço ficou na glória Mas meu pinto é Baby Cow Não sei quem que é Jão Tem porque ele está mostrando Like a dica Baby Cow Até o final que tá botando Eu te poupi tosasso E ela sabe quem tá tocando Meu peru tá de tocar Mas segue te catucando E cê não paga meu show Eu não canto, canta meu clã Eu pus na do tik tok No quarto tava lembrando Tipo Tô com o bagulho balançando O bagulho é sex O bagulho é sex O bagulho é sex O bagulho é bagulho é sex O bagulho é bagulho é sex Mantenha o respeito Vem, cê quer link Comer puto Eu quero dinheiro Só mandilo Eu não peço E gastar nenhum cruzeiro Fez, fez Vão pro Rio Que é só pra lavar dinheiro Governo então Baby, rouba Agora é Rob Eles primeiro Rouba a cena Sobe o carro As dez Whisky no gelo E ela sabe Que eu sou lindo Bandido Portando Glock Que eu rime de bato forte Mulgueira eu só canto rock Mime da tu fica rouco Tem fraco igual os popôs Batero nos moda foto No strap do tik tok Sexta é rock na minha guitarra Ela quica lançar meu pintas gel Então mano endereço que eu lanço a brava Ela quica lançar o meu bom faz esmash Eu queria ser cantor de rock Mas do rock eu não posso ser Sexta-feira na minha guitarra Ela quica a sarra meu balfa do splash Love não tem Love não, love não tem Love não, love não, love não, love não O bagulho é sexy Bagulho é bagulho é sexy Bagulho é sexy Bagulho é bagulho é sexy Eu queria ter teu maglock Mas mais maglock eu não posso ter As piranque me deixa forte Ela chupa, ela fode, elas amam você Cheira como o Valdão toma rock Chamando, mada foco que MT Tua voceta faz plock, 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 MT Sai da frente, tô atrasado Meu mulher quer me matar Deu uma blitz, são corrado É o puteiro da barba Bichadão na cidade Flow extra curricular Nem do preto, nem do branco O que tu quiser comprar West conseguiu enemies Ela já fumou no Genesis Genesis, Resident Evil Nemesis Michael, Jordan, Vila Kennedy Se for pro Grammy de Kenny Eu viro tipo West Kenny Comedor de filha de PM Tralha fumador de Mary Jane Tipo o que tá roubando vai tocando liro liro Dedo na buceta vai tocando Piscina, buceta, na biqueta e no maduro Sextéia, rock com as puta na bar Me liga na madruga, chapada pedindo aquilo Como essa piranha, desde a época no quilo Tô lá no Vila, desde o menor não tem vacilo Sextéia, rock com as puta na bar É que o link ficou na glória Mas meu Pinto é Baby Cal Não sei quem que é Jão Nem porque ele está mostrando Like a dica Baby Cal Até o final que tá botando Tipo o Pinto eu faço E ela sabe quem tá tocando Meu peru tá de tocar Mas segue te catucando E cê não paga meu show Eu não canto, canta meu cano Pus na Tiktok no quarto Tava lembrando tipo Tô com balançada Love não tem Love não, love não tem Love não, love não, love não O bagulho é sex Bagulho é bagulho é sex Bagulho é sex Bagulho é bagulho é sex Love não tem Love não, love não tem Love não, love não tem Love não, love não tem Bagulho é sex Bagulho é bagulho é sex Bagulho é sex E se o Curupira fazer muauca, ele tá indo pra frente ou pra trás? Curupira mandar muauca tá errado, porque se ele tá mandando pra frente, já é muauca Não é um mal, independente da posição de tela, aquele bagulho muauca Paga pitch, tá comigo, não vale o corante, o fio Que isso sai, cê é popinho, que a peça tá atrás do ciro Respeitar deles, donata, nata, eu mantenho o respeito Respeitar, cê quer limpar, meu puto, eu quero dinheiro Sou modelo, eu não peço, sem gastar nenhum cruzeiro Vá pro Rio, que é só pra lavar dinheiro Governo também me rouba, agora é o Roberts primeiro Rouba a cena, sobe o baixo, desce, whisky no gelo E ela sabe que eu sou lindo bandido portando glock Que eu rime de banto forte, bugueira eu só canto rock Mime pra tu ficar rouco, tu é fraco igual os popô Batendo nos modaforte, no strap do tiktok Sexta é rock na minha guitarra, ela quica, ela sarra, meu pinta é joio Então me endereça, eu ganho lá, sua brava Ela quica, ela sarra, meu pau faz esse Eu queria ser cantor de rock, mas do rock eu não posso ser Sexta-feira na minha guitarra, ela quica, ela sarra, meu pau faz o Splash Love não tem Love não tem Love não O bagulho é sex Bagulho é bagulho é sex Bagulho é sexo Bagulho é bagulho é sexo Eu queria ter teu maglock Mas mais uma glock que eu não posso ter As piraca e me deixa forte Ela chupa, ela fode, elas amam você Cheiro é calma, Valdão toma rock Chama, mada foco, MT Pra você tá farplock, flock, flock, flock MT Sai da frente, tô atrasado Minha mulher quer me matar Tem uma blitz, tá um corrado É o puteiro da bagulho Bichadão na cidade Flow extra-curricular Nem do preto, nem do branco O que tu quiser comprar West Coast Kill Enemies Ela já fumou no Genesis Resident Evil Nemesis Michael, Jordan, Vila, Kennedy Se for pro Grammy de Kenny Eu viro tipo West Kenny Comedor de filha de PM Tralha fumador de Mary Jane Tipo o que tá roubando vai tocar no Lero Lero Dedo na buceta vai tocar no Guitan Piscina, buceta, na biquete, no maduro Cês tem a rota com as putas na bar Me liga na madruga, chapada pedindo aquilo Como essa piranha, dia da época no quilo Tô lá no Vila, desde o menor não tem vacilo Cês tem a rota com as putas na bar